Duas pessoas foram presas durante a operação da Polícia Civil que investiga um esquema de furtos de computadores em hospitais de Campinas. Um dos detidos chegou a trabalhar como prestador de serviço em uma das unidades de saúde. Computadores usados em hospitais furtados por um funcionário terceirizado. Um rapaz de 19 anos que prestava serviços de informática e TI dentro desses hospitais. Ele foi preso por furto qualificado. Quatro ações criminosas foram registradas nos últimos dois meses. Ao todo, sete computadores foram levados dos hospitais Veracruz e Casa de Saúde em Campinas. Os materiais avaliados em 37 mil reais foram revendidos por 5 mil ao proprietário dessa loja de informática que fica na região central de Hortolândia. O homem de 42 anos foi preso por receptação. Na loja, quatro computadores foram recuperados. Um deles ainda tinha esse lacre, indicando ser de propriedade do hospital. O indivíduo proprietário da loja nos afiançou que, apesar de exercer comércio de eletrônicos e equipamentos de informática há 11 anos, nunca se preocupou em saber a procedência do que comprava e revendia. Ainda assim, o estabelecimento abriu as portas nesta quarta-feira. Segundo a polícia, a representante dos hospitais não deu detalhes de como, mas afirmou que os furtos afetaram efetivamente o atendimento nas unidades que agora estão com a segurança questionada. Isso porque duas das quatro ações criminosas aconteceram na semana passada, só que o funcionário foi demitido da empresa terceirizada no início do mês e, ainda assim, teve acesso aos hospitais. Falha de segurança, ponto. Ele foi desligado no dia 5 e, apesar disso, ele continuou tendo livre acesso aos dois hospitais em que havia atuado. Em nota, o Grupo Vera Cruz, que administra os dois hospitais, afirmou que o atendimento não foi impactado, já que os itens de informática foram furtados do estoque. Já sobre a segurança nas unidades, eles não se manifestaram. Os quatro computadores recuperados foram devolvidos aos hospitais. O caso é investigado pelo 11º Distrito Policial de Campinas. Os dois presos ainda respondem por associação criminosa. A polícia já identificou o responsável pelo transporte das mercadorias, que deve ser preso nos próximos dias.